Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e eu estou aqui hoje para responder a tag dos clichês. Basicamente a tag consiste em relacionar 12 tópicos que a autora da tag criou, eu vou tregar ela aqui embaixo para colocar os devidos créditos, com os clichês mais encontrados nesses livros que a gente tanto ama. Então eu gostei bastante e resolvi responder para vocês. O primeiro tópico é, quem eu escolho? Triângulo amoroso mais desnecessário. Quem me conhece sabe que para mim 99,9% dos clichês que envolvem triângulos amorosos são totalmente desnecessários. Eu odeio triângulo amoroso em livro, me incomoda muito, eu acho que o autor pode desenvolver muito mais na premissa do que em um casal que, a gente já sabe que vai ficar junto e aparece um terceiro para ficar ali o tempo todo de lenga-lenga, enfim, não gosto, acho desnecessário. Eu podia ter citado aqui Maldição do Tigre, podia ter citado Crepúsculo, podia ter citado um monte de livros que eu achei desnecessário, Triângulo amoroso, mas eu resolvi pegar um que tanto o seriado quanto os livros tem um triângulo amoroso, tem vários triângulos amorosos entre os dois irmãos e uma mulher, que são um saco, que é o Diário de Vampiro. Eu não tenho mais os livros, vou deixar a capa aqui, mas tanto no seriado quanto nos livros me incomodou demais o Stefan e o Damon brigando por causa da Helena, brigando por causa da Catherine, então assim, né, parece que os dois são um complexo de irmãos que tem que ficar com a mesma mulher e isso é muito estranho. Uma vez só ainda vai, mas toda vez não, colegas, tem alguma coisa errada, precisa de psicólogo aí no caso. O segundo tópico é, soltou o ar que não sabia que estava aprendendo. É o último livro que você encontrou essa frase. Para ser muito sincera, antes dessa tag, antes de ouvir, né, os vídeos dessa tag e de assistir, eu nunca tinha reparado nessa frase, para mim eu nunca tinha visto, e quando a autora falou que depois da primeira vez que você visse, você nunca mais ia deixar de reparar nessa frase, eu falei, por favor, né, nunca vi isso num livro. Aí eu fui ler 10 formas de fazer um coração se derreter. Logo depois que eu assisti essa tag, eu encontro o seguinte trecho. Com os olhos arregalados, ela voltou rapidamente a atenção para a rock e segura sobre o próximo passo. Quando o turco começou a gargalhar, ela soltou um pouco a respiração que não sabia que eles tiveram aprendendo. Pois é, depois que eu assisti essa tag, eu reparei nisso nesse livro. Coincidência? Acho que não. E acho que vocês também vão ficar com isso na cabeça. No próximo livro que vocês lerem, a praga passa adiante. Vocês também vão reparar essa frase no livro, então eu vou ficar com essa resposta para o tópico. Terceiro tópico é Oi, já te amo. O Insta Love mais rápido. É, eu peguei, eu roubei um pouquinho nesse tópico, eu peguei dois livros. O primeiro é A Sereia, da Kiara Cass, que a personagem é uma sereia, uma sereia não convencional, como a gente costuma conhecer. O Mar adota algumas garotas para poderem derrubar embarcações, fazer oferendas, enfim. E elas, quando não estão praticando essas oferendas, não estão praticando a função que o Mar lhes deu, elas vivem em terra firme, elas só não podem falar porque a voz delas é algo mortal para um ser humano. E aqui, a mocinha, a primeira vez que ela é tratada bem por um rapaz que tem aquela empatia, ela já se apaixona, tipo, nas primeiras prazes, assim, ela já não consegue parar de pensar nele, no jeito dele. Então, assim, bem Insta Love mesmo, mas eu gostei muito do livro, não me incomodou, não. O segundo livro é O Primeiro Dia do Resto da Nossa Vida, e eu não vou poder explicar quais são os personagens, o porquê que é o Insta Love, mas quando vocês lerem, vocês vão entender. Porque se eu contar agora, seria um spoiler do livro e ele ainda é muito recente, então acho que a maioria de vocês ainda não leram. O livro 4. Uma bigorna nos ombros. Um personagem que carrega o peso do mundo nas costas. Eu vou deixar a capa aqui também, mas seria A Yoko do Flor de Cerejeira, um livro nacional, da Alana. Isso não é um ponto ruim do livro, tá, gente? Na verdade, é um dos pontos altos. A Yoko, ela é filha de um homem que, ao dirigir bêbado, ele mata um outro homem, e a família desse homem tá passando por dificuldades diante disso tudo. E a cidade inteira culpa a família da Yoko por aquilo. Mesmo tendo sido pai, mesmo ela não tendo culpa nenhuma, é o tempo todo a cobrança em cima da Yoko. Ela sofre muito com o preconceito das pessoas, afinal, ela é filha de um assassino. E é por isso que ela carrega uma bigorra nos ombros, mas não é uma coisa ruim do livro, como eu disse. Nem todo clichê é ruim, né, gente? Convenhamos. E a capa já deve ter aparecido aí. Vocês devem ler também, porque é um livro muito bom, tá? Ok? Tópico 5. Complexo de melhor amigo. Aquele que se apaixona pelo personagem principal, ou é a paixão dele, que são amigos, né, no caso. Nesse tópico eu não podia citar alguém diferente, nem um livro diferente, porque eu acho que foi esse complexo de melhor amigo que mais me irritou até hoje. Não são todos que eu não gosto, ok? Mas esse aqui eu não gostei, eu achei desnecessário demais, porque volta ao Triângulo Amoroso, que é a primeira pergunta, que é o Jacob em Lua Nova. A Bela tá ali, triste, né, porque o Edward foi embora, ela tá sofrendo. E o que o Jacob faz? Ao invés de só apoiar a melhor amiga, ele também começa a dar umas investidas nela. Então, assim... Aí a Bela fica confusa, aí aquele lenga-lenga danado, a gente ama essa série, mas isso aí me irrita. E aí o Jacob é amigo, não. Você tava lá pra apoiar ela e, né, não deu, colega. Não consegui gostar desse complexo de melhor amigo aqui, não, gente. Sexto tópico é o intelectual, o personagem inteligente que te faz se sentir meio estúpido. E, gente, eu vi muita gente respondendo isso, mas não dá pra responder diferente. É lógico que é Hermione, de Harry Potter. Hermione Granger é a bruxinha mais inteligente da idade dela. E, caraca, gente, se eu tivesse em Hogwarts e fosse da idade dela, eu ia ser muito estúpida perto dela, sério. Ela é muito inteligente e ela tem umas sacadas muito boas no livro e eu adoro a Hermione, gente. O sétimo tópico é casal silêncio. É... tem aquela falta de comunicação entre os personagens. E aqui é Just Listing, da Sarah Dessen, eu já resenhei ele, vai estar nos cards aqui em cima. E também não é algo necessariamente ruim, porque é importante pra que a personagem tome as decisões que ela toma na trama, mas que o afastamento dos dois personagens foi, tipo, total falta de comunicação foi. Mas é um livro muito amor também, é um clichê que vale a pena, entendeu? Oitavo tópico, Poderoso Chifão. Um personagem que tem cargo alto demais pra sua idade. É... aqui eu não tinha ninguém pra colocar direito, então eu não sei nem se eu respondi direito isso aqui. Porque eu não costumo ler livros onde os personagens muito novinhos têm um cargo alto demais pra eles. Mas nesse caso aqui eu resolvi colocar a Mia Termópolis, do Diário da Princesa, porque ela é uma adolescente quando descobre que é uma princesa e que vai ter que governar um país. Eu acho que isso é um cargo um pouco alto demais, né? Não sei. Nuno tópico, o Engraçadinho Chato. Que é aquele personagem que foi criado pra ser engraçado, mas na verdade só irrita o leitor. Esse é um dos clichês que eu mais odeio também, entendeu? E pra esse tópico, eu já cansei de falar mal desse livro aqui, mas não tinha como colocar outro. Que é o 50 Tons de Miser Darcy. Eu tenho o livro, eu não sei onde eu fiquei. A capa vai aparecer aqui. Eram personagens que todos foram criados pra serem cômicos, mas todos são chatos pra caramba, então... Tópico 10 é Personagem Principal Coadjuvante. Que é quando o livro é todo sobre o interesse romântico dele, entendeu? Pra esse décimo tópico eu não podia pegar ninguém diferente da Bela Soante Crepúsculo, porque ela é a personagem principal aqui, mas ela fica tão fascinada no Edward que o primeiro livro é praticamente sobre o Edward, sobre a família do Edward, sobre o segredo do Edward. Então assim, né? Eu acho que é o típico personagem principal coadjuvante. Como eu disse, eu amo essa série, mas tem esse detalhinho clichê nesse primeiro livro aqui. O último tópico dessa tag é Leitor do Contra. Um clichê que você encontra nos livros e adora. Como eu já disse, eu sou bem chegada no clichê, então não vejo muito problema quando o livro tem um clichê, desde que seja bem escrito. Mas eu gosto muito desses, tipo, gato e rato, assim, sabe? Quando os personagens principais convivem juntos e que são meio... vivem atrito, mas que sabem que se amam e que no final ficam juntos. E vários outros aqui que eu citei, eu gosto muito. Os que eu não suporto mesmo, é esse de Complexo do Melhor Amigo e do Triângulo Amoroso, que realmente me incomoda, eu acho que só atrapalha a história. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da tag. Foi muito legal responder. Me contem aí embaixo o que vocês colocariam em cada tópico, quais os clichês que vocês gostam, quais os clichês que vocês não gostam. vamos conversar um pouquinho, ok? Não deixem de se inscrever no canal para receberem as notificações sobre os novos vídeos, curtir para ajudar na divulgação e é isso. Beijos e até o próximo vídeo.